Ontem, nossa equipe de reportagem, através do repórter Rafael Medeiros, mostrou esta ação criminosa no presídio Ana Maria do Couto, onde os suspeitos jogavam drogas, telefones, dentro do presídio, utilizando drones. Este veículo também era utilizado para ação criminosa. Um deles foi baleado por agentes prisionais, policial penal, e procurou hoje o pronto-socorro de Várzea Grande, uma família toda envolvida nesse esquema, para colocar produtos ilícitos dentro do presídio. E lá, eles iriam colocar esses produtos para uma chefe de uma organização criminosa, que está presa lá no presídio Ana Maria do Couto. A polícia militar foi acionada, que tinha um homem baleado para o socorro. A equipe do sargento Marcondes deslocou até o local e confrontou as imagens dos suspeitos, que foram baleados ontem pela polícia penal, lá no Ana Maria do Couto, e era o suspeito. Então, eles foram até Cuiabá, onde encontraram o restante das pessoas que participam desta quadrilha, desta nova modalidade de colocar produtos ilícitos dentro dos presídios mato-grossenses. E eles estão todos aqui no SISC Parque do Lago, onde a polícia militar está confeccionando o boletim de ocorrência. Uma ação que iniciou na noite de ontem, em Cuiabá, e terminou na noite de hoje, em Várzea Grande. Na tarde de hoje, a gente recebeu várias denúncias, através desse vídeo publicado através de vocês da imprensa, no momento em que o indivíduo foi baleado, tentando jogar material ilícito nos presídios da Capitais. E, posterior a isso, também em um dos nossos prontos-socorros municipais aqui de Várzea Grande, chegou a informação de que teria um indivíduo suspeito aparentemente baleado. Foi daí que as guarnições do GAP começaram em diligência, fomos até o pronto-socorro, deslocamos em algumas residências, até chegar ao ponto no que o indivíduo estava numa residência escondida, junto com toda a quadrilha, comemorando alguns feitos, e lá foi identificado. Alguns anos atrás, em nosso município, eles vinham comercializando entorpecente, foi preso por diversas vezes para as guarnições do Grupo de Apoio, além das guarnições do 4º Batalhão, e aí teriam mudado para o município de Cuiabá. Levantamos informações que, alguns meses atrás, foram derrubadas na região de Cuiabá uma kitnet com diversos entorpecentes, além de drone e outros apetrechos, pertencentes a essa mesma quadrilha. Até o momento não foi preso ninguém, e hoje obtemos êxito em localizar eles. Pode ver que alguns materiais deles são de grande poder aquisitivo, e além disso, também outras redes sociais na qual eles vêm gastando, até mesmo se exibindo em outros estados vizinhos.